Fala galera, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo E galera, estou com uma corrida nova com GTA V Minha corrida é Dangerous Spiral E vamos lá, pegar o turbo aqui, já saí Foi, partiu, vamos lá, são 17 checkpoints, corrida bem grandinha até Duas voltas, tá aí mais um cara aqui, partiu, vamos lá Eita, já entramos aqui no tubão, já Ih rapaz, já tomei no cu Vamos lá, as plataformas estão nervosas Pela wide aqui, ordem na espiral Eita rapaz, vai para o outro lado Fui enganado Pegadinha do Tiririca Vamos lá, concentrar aqui Eita, de novo, escorreguei Vamos lá, o cara também se fudeu Vou fazer bem devagarinho Aê Boa Foi meio troncho, mas valeu a pena Ih rapaz, olha o decidão Olha aí, os aro de fogo, ó Caralho Ih rapaz, vamos foder Não Caralho, que foda Vocês viram, cara Tudo os brioco aí Pegando fogo ainda Vamos lá, o loopzão bolado aqui Ih rapaz, tá bugando o checkpoint Vamos lá, entrar no tubão de novo Aê Rapaz, nossa trap, ó De boa Ih, o x-80 tá perdendo força Vamos meter um tetraide aqui, então Eita porra Aê, vamos subir de novo Vamos lá Ih rapaz, nerfou aqui Nem precisa botar o nerf Ih rapaz, tô ligado que aqui é trap também Ih rapaz, já me fudi Porra Tô ligado que aqui é trap Ih rapaz, vou bem devagarinho Pra não me foder Aê X-80 tá Nervoso aqui Aê, segunda volta já Será Será Exatamente, vamos lá Tomei em primeiro ainda O cara ficou lá pra trás Eita caralho Essa aí foi Boost daqueles, hein Certinho em cima do cheque Vamos lá Pra não pegar trap Ih rapaz, derrapou Ih rapaz, que fumaceiro é esse? Massa aí rapaz Tão fumando uma Caralho Tá caralho Quase cair fora Ah Ih rapaz, que Batida forte Ih rapaz, nerfei duas vezes O carro não anda, hein Ih rapaz, olha aí Olha isso Passando aqui No meio Olha aí Aê, caí perfeito Vamos lá Fazer o loop Aqui Eita Não vou cair fora Não, hein Vamos lá Em primeirinho Só mantendo Segundo Tá bem longe Eita As trebas aí Estão nervosas, hein Vamos lá Metei um detroid De novo Eita Agora me fudir um pouco Ajeita o carro aí Aê Não me fudir ainda Vamos lá Só subindo aqui Mantendo Primeirinho Correndo Relaxando Caralho Louco Caralho Essa foi foda Essa foi foda A recuperação Ainda Vamos lá Primeiro aqui Deve estar acabando A corrida Isso aí Primeirinho First De boa Então é isso galera Muito obrigado Por que assistiu Deixe seu like Se você gostou E até o próximo vídeo Valeu